A nossa proposta para a Casa Cor 2021 foi um espaço que nós demos o nome de Espaço Viver Bem. Pensando em toda a situação que nós estamos vivendo e a ênfase no viver bem, foi onde a gente juntou a proposta de integração com a integração de área verde e o lançamento que a Perplan está fazendo com um pé direito de 5 metros em um apartamento. Então nós fizemos uma integração do espaço gourmet com o living, onde você tem a possibilidade de não ter fechamento algum e jogar um fechamento apenas para a sacada. Nós utilizamos todo o mobiliário do Grupo Robust, que foi um grande parceiro nosso, com um mobiliário todo de design, usando tons neutros, tons naturais. Nós gostamos muito de sempre misturar essa ideia de texturas para deixar o espaço extremamente aconchegante. Aconchego é a parte importante do nosso projeto e é o que a gente traz para esse espaço gourmet. Por que não receber amigos, familiares, num espaço tão aconchegante como esse? Nós temos uma tora de madeira que envolve a ilha, onde você cozinha e recebe as pessoas conversando. Isso é muito gostoso. Nós temos produtos da Máxima Gourmet, Coke Top, Cervejeira e Chopeira. Por que não ter uma chopeira na sua varanda gourmet? Isso a gente vem trazendo para os apartamentos, que é uma novidade, que não precisa daquele monte de tubulação que sempre precisa. Então, você vai ficar surpreendido com tudo que nós temos aqui. Temos aqui também uma coifa contínua que envolve a nossa ilha toda. Temos aqui também uma churrasqueira gás. Essa churrasqueira, você faz churrasco, você faz uma pizza, legumes. Ela te dá tantas possibilidades que hoje a gente indica muito para cliente. Gente, vale super a pena conhecer o nosso espaço. Venham para cá. Casa Cor Ribeirão Preto Casa Cor Ribeirão Preto é esta grande mostra de arquitetura que acontece de 21 de setembro a 7 de novembro. Às sextas, das 15h às 22h, aos sábados, das 14h às 22h e aos domingos, das 15h às 20h. O seu convite você pode adquirir no site, onde você terá mais informações, ou aqui na Casa Cor, na Avenida Carlos Consone, 220. Não perca a Casa Cor Ribeirão Preto, que traz experiências únicas para você. O estúdio da bailarina esse ano veio para mostrar uma face da Marcela que poucos conhecem, mas que é muito importante e muito grande na minha vida. Sou bailarina desde os meus 3 anos de idade e esse ano resolvi trazer essa parte de mim aqui para Casa Cor Ribeirão Preto 2021. Um espaço que veio para mostrar que a bailarina vai muito além daquela delicadeza e daquela leveza que a gente vê nos palcos. Eu quis trazer para esse ambiente toda a garra, toda a força, todo o esforço e todo o suor que a gente passa até a hora de chegar aos palcos. Para o piso do ambiente trabalhei com a madeira, trazendo um pouco do palco, dos palcos dos teatros que são amadeirados. E nas texturas das paredes eu não quis trabalhar com nada liso, eu trouxe texturas também. Um amassadinho, algo um pouco mais texturizado, para mostrar esse esforço, para mostrar que nós não somos perfeitas, né? Nós temos suor, luta e dor, assim como qualquer outra pessoa. O ambiente veio para se encaixar dentro da rotina da bailarina, dentro da própria casa. Se o pintor tem seu ateliê, a costureira tem seu ateliê, por que a bailarina não pode ter o seu estúdio? Então eu trouxe o camarim, eu trouxe a barra para praticar os exercícios, eu trouxe um centro livre para a prática da dança. Tudo isso para a rotina da bailarina ficar muito mais fácil. Trabalhei o ambiente com tonalidades mais neutras, no geral, e trabalhei o forro desse ambiente meio que como centro de atenção, com várias cores frias, mas também um pouquinho mais sóbrias, que traz nesse forro uma bailarina escondida. A iluminação nesse ambiente, ela veio para transformar tudo. Da mesma forma que a iluminação é fundamental no palco, ela é fundamental nesse ambiente. Trabalhei com pontos focados, onde eu gostaria de trazer alguns efeitos de iluminação, mas a peça principal, eu digo que é esse onyx, retroiluminado por trás, que traz toda a modernidade, toda a fluidez e traz força para o ambiente. Outro ponto muito especial desse projeto foi uma tela que eu mesma fiz, que é essa tela de sapatilhas, que eu trouxe a mesma ideia das texturas, das faxilhas das paredes, querendo trazer aquele esforço, mostrar que nós não somos delicadas, que nós não somos perfeitas, que tem muita coisa por trás de toda aquela leveza que a gente vê nos palcos. E a única sapatilha dourada demonstra o resultado final, onde tudo vale a pena.